Como é que é pessoal? Para quem não sabe eu sou o Saki, mas vocês já devem saber se não estavam aqui né? E hoje vim falar com vocês, não vai ser um vídeo engraçado, vai ser uma simples conversa Para vocês também saberem um pouco mais sobre mim, porque eu sou como sou E também para vos contar um pouco da minha vida, não tudo obviamente, ninguém tem que saber tudo Mas assim, no geral, e também para vos dar umas informações sobre o canal e o que se vai passar nos próximos tempos Como devem ter reparado as lives pararam, os vídeos também pararam um pouco, fui lançando um outro vídeo E basicamente estou numa fase muito complicada, mesmo muito complicada A minha vida sempre foi complicada, mas neste momento estou numa fase que tenho que mudar, tenho que levantar a cabeça Como ao Rio Patrícia, e é verdade, não é mentira nenhuma, não é vergonha nenhuma Há quem passe muitas dificuldades e eu estou a passar dificuldades com muitas pessoas em Portugal E eu tenho que tomar decisões e tenho que fazer pela minha vida Algumas das decisões que eu tenho que tomar são muito difíceis Outras que eu tenho que pensar em mim Outras que eu tenho que pensar em mim Se as pessoas... se as pessoas não... não... Se tenho pessoas na minha vida a deitar-me abaixo Mais do que eu já estou, e mais dos meus problemas Tenho que curtir porque eu tenho que acabar com isso E... há certas coisas que nos custam muito a fazer Mas tem que ser Mas eu já tenho 26 anos Eu tenho que pensar em mim Eu tenho que mudar a minha vida É agora ou nunca É agora ou nunca Hum... Para quem não sabe Eu tenho 26 anos Acabei agora de dizer Moro na robleira Hum... Já vivi em que é luz Já vivi numa barraca Não tenho problemas nenhum em dizer isso Quando era criança Os meus pais foram despejados de uma casa E aquela foi a solução para não se vivermos na rua, não é? Hum... Mas digo já Grandes momentos que eu passei Era uma comunidade Foi no ponto que era em que... Em que é luz Ao lado do outro bairro Coisa... Aquilo era um bairrozinho Vá quase familiar E digo já Que bons tempos Havia os chantes populares Com uma fogueira Nós a saltarmos por cima da fogueira A fazenda da festa com... Com... Sardinhada Que eu nem gostava de sardinhas Mas havia lá as entremeadas Hum... A escola ali pertinho Ia para a escola sozinho Não havia cá cá Não vai sozinho tem medo mesmo Por quê? Estava ali ao pé da escola Não tive problemas Espetacular A sério Olha Tive mais problemas quando vim para a roboleira Com o pessoal aí Do que tive em... Quatro anos Três Três ou quatro anos lá Talvez três aninhos Não sei Não me lembro também Depois chupam... E depois E depois Quando nos finalmente indenizaram Para arranjarmos uma casa Fui a minha mãe para um prefabricado na Amadora E depois arranjámos esta casinha aqui na roboleira Onde estou desde 99 Talvez Para ir 16 aninhos Para ir ao 17 Hum... Outra coisa que eu vou dizer Hum... E... E o que eu vou dizer agora É também Para... Vocês Quem... Quem... Quem anda metido nessas cenas Ou quem pensa que isso é um... Algo... Interessante Ou para vocês também não caírem nessa esparrela Hum... A minha mãe superou-se do meu pai Porque o meu pai Hum... Era toxicodependente Não se conseguiu curar Muitos anos Pronto, muitos anos Nunca conseguiu Eu o vi ao 2 em 2 anos Às vezes Ou 9 meses Sem o ver E era visitas de médico Hum... E é... E foi muito complicado Basicamente Vivo com a minha mãe sozinhos Desde dos meus 7... 8 anos Que a minha mãe disse Ou... Ou mudas Ou... Ou tens de sair de casa Porque o meu pai era uma pessoa de 5 estrelas 5 estrelas Era mesmo daquelas pessoas espetaculares Mas tinha este vício Não pode ser Por isso pessoal Não se metam nas drogas Esse vício Só vos vai... Só vos vai estragar a vida A vocês E à vossa família Hum... Estive muito bem com a minha mãe Até que em 2004 Isto foi tudo ali muito seguido A minha mãe Que teve uma doença Faleceu Isto vai ser assim Muito rápido Muito duro Não vou contar para o menor Hum... O meu pai estava Mais ou menos curado Mais ou menos Lá no... Estavam no Porto Veio para cá para viver comigo Passado um ano Venhamos em Janeiro Menos de um ano depois Também faleceu Hum... Ele por causa... Mais uma vez Não conseguiu resistir Às tentações Vida às antigas companhias E voltou... Pronto Para a droga E... No caso dele também foi um pouco De negligência médica Por acaso Do tempo que ficou no hospital À espera A infecção que apanhou o braço Chegou ao coração E depois foi tarde demais Hum... Histórias de vida pessoal Vocês se estiverem a ver isto Quem estiver a ver isto Eu não estou à espera Que vão estar muitas pessoas A ver isto neste momento Mas... Pessoal Histórias de vida É... Muitos se tivessem passado O que eu passei Oh meu Deus Onde é que eles já estavam Mas pronto Eu não fumo Eu não calho Não me meto na droga Nada disso Eu tenho... Eu tenho exemplos, meu E... Tenho os meus defeitos Mas digo Não se metam nessas merdas, meu Para quê? Para quê? Vocês acham que a vossa vida é difícil? Estão a ver o que é que vocês estão a fazer Às outras pessoas Ainda mais difícil vai ficar a vossa vida O meu pai... A minha avó até me contou com o meu pai É... Chegava a chorar A chorar Por não conseguir... Estar curado E voltar... À... À droga O meu pai chorou em casa dela Mas pronto Por ser fraco Não podem ser fracos Temos de ser fortes Não é? É... Senão não estava aqui hoje E tenho muitos defeitos Eu tive muito tempo em depressão E às vezes Eu ainda sinto hoje Tipo Tudo o que eu passei Eu tinha 14 ou 15 anos Aqui sozinho Tipo assim Pum 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 De repente E a mãe era mais uma pessoa 5 estrelas Toda a pessoa toda Todos Todos aqui na minha zona gostavam dela Todos Mas... É a puta da vida É a puta da vida Hum... E... Eu estou a fazer este vídeo porquê? Também preciso desabafar E o que é que vocês saibam? Quero vos dar uma lição de vida Porque muitos de vocês são... Que vêm os youtubers Como aqueles gajos Aquelas máquinas Têm que fazer os vídeos E os... E as lives E... E depois são crianças mimadas Vocês... Eu estou a fazer isto Para quem me acompanha Também saber um pouco mais de mim E também... Por um lado Para vos... Educar Em relação à vida Também Não tenho problemas em falar nada disto Não digo alguns promenores Porque... É só para ser falados com amigos Mas isto são coisas que mais tarde ou mais cedo Poderiam saber Hum... É... Não é nada de mal Foi o que aconteceu A culpa não foi minha Hum... Fui viver com a minha avó depois Disso acontecer 2 ou 3 anos foi muito dificil Para ela e para mim Estavam os habitados aos outros Hum... É pá... É... Vocês não queiram saber as coisas que eu já... Que eu já vi Mas olhem Nunca... Mas nunca Me fui virar para drogas Nunca andei a roubar Nunca roubei Nunca andei a roubar tipo o pessoal na rua Nunca... Sempre fui... A pessoa que vocês vêm hoje Fui sempre Só que... Sem confiança Andava a passear na vida Sem vontade de nada Sem motivação Ainda hoje as vezes é dificil De ganhar motivação para as cenas É... Porque... É um choque muito grande Fica... Sozinho E... Eu ainda hoje estou a sofrer um pouco as consequ... Um pouco não Muitas consequências disso tudo Quer seja em dívidas herdadas Que ainda não as consegui pagar Quer seja na falta de motivação Tive muitos anos sem trabalhar Porque não tinha motivação para sair de casa Ficava só em casa Não fazia mal a ninguém Ficava só em casa Em casa o dia todo Hum... Isso só há relativamente pouco tempo Dois anos nem isso Nem há dois anos É que comecei Eu... Hum... A tentar mudar o... O estado em que eu estava Estava numa depressão E... Fui para aí dois mil... Finales de 2013 talvez Princípios de 2014 Que eu comecei a mudar O que eu era Nesse aspecto Hum... E aos poucos vou lá Já consegui depois arranjar uns trabalhos Aguentar lá mais tempo Até final do contrato e tudo Hum... Hum... Mas não foi fácil Acredito em que não foi fácil Muitos anos em baixo Hum... Por muito que eles me com a minha família Me ajudassem Eles também estavam a sofrer Com a morte dos meus pais Hum... Então... Era tudo a sofrer ao mesmo tempo Por muito que eles me quisessem ajudar E ajudaram e continuam a ajudar Hum... Eu... Não tinha... Não tinha ninguém na minha vida Que me apoiasse... Ou que me tirasse em traspas da merda Pronto... Eles também estavam na merda Hum... Por isso pessoal Se houver alguém de vocês Na mesma situação Sejam... Na mesma situação Ou outras Porque... Eu conheço também Hum... Umas amigas minhas Por exemplo a mãe Suicidou-se Uma delas viu-a Hum... Pá... São... Histórias completamente incríveis Há histórias muito difíceis Por isso não chorem Ah... Não me deu este jogo É não sei quê É... Estão-me a castigar É não sei quê É pá... Crischa-me Pensem Nas pessoas que já sofreram Até na vossa família Se calhar que vocês nem sabem Né? Hum... Tem que ter consciência Tem que ter calma Tem que ter compreensão Pelas pessoas E não estou a falar nada Em termos de Youtube Estou a falar na vida em geral Vocês têm que... Hum... Tem que ser boas pessoas Eu sou boi bondoso Eu... 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 Eu tenho pessoas que ajudei bastante Hum... Mas... A única coisa que eu peço em... 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 Volta É que me respeitem E que não me façam parvo Mas eu passo Né? Pronto Claro Eu não deixo que me façam Eu fiz que sou parvo Mas depois chegou um limite De arrebento E pronto Mas pá Sejam bons Vem uma senhora que está com necessidade de ajuda Levar as compras para o outro lado da passeleira Ou até a casa É pá Ofereçam-se para ajudar E vão lá ajudar Por que não? Vem alguém cá Ajudem-o a subir-se Pá Se... Se... Tentem ser melhores Ser sempre melhores Se bem que eu as vezes sou melhor para os outros Do que sou para mim É isso que tem que mudar Nós as vezes também temos que ser bom para nós Temos que ganhar confiança Temos que ganhar motivação E lutar por nós Porque ninguém vai fazer isso por vocês Ninguém Podem tentar ajudar-vos a levantar Mas ninguém Vos vai levantar E deixar... E deixar... E estar-vos a segurar-vos durante muito tempo Seguram durante um bocadinho Para ver se te mantens em pé Estás a aprender a andar Mas depois vão-te largar Se caíres outra vez Está em ti Deixe-se ser tu a manter-te em pé Isto daqui já vai um bocado longo Mas... Isto é histórias de vida Basicamente Tenho muitas saudades deles Obviamente Principalmente tenho a minha mãe Obviamente Que foi a que passou mais tempo comigo Depois do meu pai também Eram duas pessoas 5 estrelas E... Kids, don't do drugs É isso que eu vos tenho a dizer Em relação A... A... A família Vá a parte Tenho outras histórias E cenas mais profundas Mas que agora não vou estar a trazer para aqui Já vos disse Já vos contei A parte Mais lixada Vá Mais importante Isto Informações Informações quanto ao canal E porque é que eu estou a passar dificuldades Já... 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 Já comentei Que... Que herdei dívidas Ah... Tive uma pessoa cá em casa Também Ainda agora até há uns dias atrás Que... Infelizmente também não conseguia ajudar Parra por dia Não sei Ah... Tive aí dias que Quase que passei fome Quase que passei fome E tive que tomar decisões Por exemplo... Internet Tenho só durante mais uns dias talvez Não vou pagar Nem... Até arranjar um emprego estável E ter dinheiro Porque... 60 euros é muita fruta E com 60 euros eu pago a água e como e tudo E tem que haver prioridades Ah... Mas... Que não quer dizer que não vais ter internet Não vais estar conectado Não vais fazer vídeos Para vocês Ah... Vou tentar o máximo que eu conseguir Continuar a trazer conteúdo para o canal Continuar a mandar vídeos Continuar a estar em contato com vocês E jogar Bah... Tenho acesso a phonezone Tenho... Infelizmente Também mais outra Um telemóvel Estragou Será que está na garantia Mas ele depois dirá a garantia Vou tentar vender este telemóvel Tenho aí mais umas coisas Uns routers Tenho o modem da UOL Que eu comprei Tenho... Vou ter uma câmara Vou tentar vender isso Vou tentar comprar um telemóvel 4G Para ver se consigo ter Uma neta meu Assim como... Pronto... Uma neta meu no telemóvel A 4G Para me conseguir safar E o que é que... É isso que eu estava a pensar Tentar... Tentar... Não é a coisa Ah... Mas... Em termos de vídeos É tentar fazer uploads Vai ser lindo como ao carácter Para fazer um upload Ou então Um amigo já se ofereceu Eu pôr uma penzinha Em casa dele E ele deixa-me fazer o upload em casa dele Vou tentar esforçar Para ao menos uns 3 videozinhos por semana Se eu conseguir 4 Continuar com a série de Fifa Trazer uns competitivos Que eu vou conseguir jogar Até com a Phonezone Mas... E está... Chegamos à parte das livestreams Com aquele upload não dá E eu estar a tentar falar daquilo De um telemóvel a 4G Porque a 3G O máximo que conseguimos de upload É 2 MB A 4G é mais Se eu conseguisse ao menos uns 4, 5 MB Fazia livestreams Nem que fosse a 720p Como que lagasse um bocadinho às vezes Ah pessoal Vocês querem Eu quero Um gajo... Aguenta-se assim Ahm... E digam-me aí O que é que... Se eu não consegui fazer livestreams O que é que vocês gostavam que eu trouxesse? FIFA? Não sei... Uns competitivozinhos? Mais o que? Não sei... Não faço a mínima ideia Vocês podem me dizer Eu até estava a pensar Mas aí está Tinha que ter NED para fazer livestreams É começar a fazer FIFA Só em livestreams Em termos de modo de carreira Era muito melhor até Eu acho eu Ahm... E FIFA gravado Fazia jogos online Por exemplo Ou PES Agora também há aquele PES na Steam Que dá para... Até para jogar com vocês Também era fixe Fazer umas gravações lá Ahm... Pena NED Tenho que gravar Quero gravar outros 60 seconds Tentar arranjar outro jogo Para fazer série Se eu não consegui fazer em livestreams Vocês já sabem que eu adoro Fazer os jogos em livestreams Mas se eu não consegui fazer em livestreams Fazia em... Em série Ahm... Agora Quem quiser continuar a apoiar Mesmo que eu não consiga fazer livestreams Durante dois, três meses Quem sabe, né? Mesmo que eu não consiga fazer livestreams Se vocês quiserem continuar a apoiar E dar aquela força A ajudar... Vamos sair... Como o Moraes diz Está para aí há dois anos Para chegar aos 2K Mentira, né? Só está há uns meses Mas pronto Hehehe Cabra de numerais Agradeço Pá que agradeço Quem não quiser Meus amigos A porta é a serventia da casa Tenho aí também umas ideias Para um vídeo que eu vou fazer Espero que saia engraçado A ideia está cá Vai dar algum trabalho Ainda tenho que fazer o script De resto De resto É gravações com o pessoal Também Com os três comandos Com o XPS and Lizer Com a estúpida da Joana Com o Rayton Com o tipo Pain Fazer aí uns Garry's Mods Se grava outra vez Que eu gravei com eles Mas... Reinstalei o OBS E me tive a mexer nas condições E pus o som mal Então fiquei sem som E não lancei o vídeo Ou seja... Blá 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 Isto agora são... O que era? Estamos aqui a dia 3 Eu devo lançar isto amanhã Talvez Ou depois da amanhã Sábado que é para variar depois da amanhã É no sábado, já É dia 3 São... Cinco da tarde Já Cinco da tarde Vou agora... Gravar FIFA Próximo episódio de FIFA Independentemente se depois começarmos a fazer isto em livestreams ou não Se conseguir fazer livestreams que eu devido Mas pronto Se não é continuar todas as semanas Um a dois episódios de FIFA para cima Já que não faço livestreams Hummm Vou gravar... Quero ver se vou gravar Pelo menos mais um Um ou dois de Bananed Eu queria ver se arranjar mais alguma coisa para gravar Tenho aqui ainda dois competitivos para editar É que eu tenho estado sem cabeça pessoal Sem cabeça Eu nem sei porque é que eu não disse isto no principio Eu ultimamente tenho estado mesmo sem cabeça Sem paciência Muito stress em cima de mim Tenho estado triste Chateado E daí Tive que dar uma pausa Para Me levantar Agora Estou mais... Cabeça mais limpa Sem algum peso nas costas Ainda estou a lutar Para melhorar as coisas Preciso encontrar em perigo Urgentemente Estou mesmo a lutar por isso O motor móvel estragou-se Tive que... Fui ao mail Reenviar todos os emails Que eu tinha enviado de CVs Que agora tenho este aqui Só que este é só o mail Fui enviado todos para com um novo número Hum... Ia ver meu Gostava daqui uma ou duas semanas Já estar a trabalhar E... Depois é pá É uns mozinhos Até arranjar... Até voltar a ter internet Até conseguirmos estabilizar Só que quando eu conseguir estar estabilizado É que eu volto a meter as cenas todas aqui como deve ser De resto posso dizer que... Pá... Tenho sentido muito também Algum apoio da vossa parte Disse é melhor Disse é melhor Mas também Vocês também não sabem o que se passa deste lado E eu não sei recular E não fazia as minhas livestreams Vocês não sabem É este gajo que cagou para o canal Nunca ganhei Também não tinha lançado aqueles videozinhos Que lancei esta semana passada Mesmo... Tanto sem paciência Ainda ganhei aquela paciência E para editar E não sei o que E fazer tampos e tal Hum... Não vou estar aqui a dizer nomes Mas... Que eles sabem quem são O pessoal que me tem... Tem falado comigo Aos meus amigos Tem estado a... A dar conselhos E... E a ajudar-me E a fazer-me também Acompanho-lhe Vocês são os amores Aos meus sublinhos Também têm-me pedido Aí... Para... Para ver se volta aí Para dizer então Faz livestreams Continua... Ou seja... Querem... Querem que eu faça conteúdo Para eles Também um coraçãozinho para vocês Espero continuar a continuar com o vosso apoio E espero... Espero... Espero que... Era um... Mas era espetacular Conseguir fazer livestreams Se não conseguir... Vídeos E... É isso pessoal Um grande abraço E... Fui! Eeeeeeeeeeeeee